Amado Pastor Anderson, sente-se nessa cadeira que preparamos para vocês. Hoje será um dia para guardar na memória. Todos da King Church dedicamos uma homenagem para expressar nosso carinho e amor por ti. Sabemos que não é muito para representar tudo aquilo que o Senhor faz por nós, mas queremos que saiba que o Senhor é uma referência para todos nós da King Church. Obrigado por cuidar das suas ovelhas com tanto amor e dedicação. Bem que o Senhor diz, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aproveite o seu momento. O Anderson, eu vou falar bem antes dele nascer, né? A minha preocupação com ele, ela começou no ventre da mãe. Ela estava com uns sete meses de gravidez, bem gorda mesmo. E naquele ano de 82, tinha dado uma tempestade muito forte ali próximo ao terminal do Grajaú. E tem aquela baixada ali perto da escola. E aquilo ali estava com água para cima do meu joelho quando eu desci do ônibus. e a Lúcia estava com, né? Muito pesada. Mas como eu tinha 22 anos, era bem mais baixinho, mais meio forte. E era a distância mais ou menos uns 50 metros. Eu peguei ela nos braços e atravessei ela nos braços, preocupado com medo de ela pegar uma infecção e prejudicar a vida do filho, né? Do meu filho, que é o Anderson, né? E quando ele nasceu, para mim, sabe? Foi uma das coisas mais tremendas e emocionantes que aconteceu na minha vida. Foi o nascimento do Anderson, né? Eu com 22 anos de idade, até então... Até meus 20 anos, 21 anos, eu vivi em São Paulo sem meu pai, sem minha mãe. E quando eles chegaram em São Paulo... Antes de chegar, o Anderson nasceu, né? A amizade com o pastor foi algo... Como diz o versículo, né? Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? Nós tínhamos, né? Eu e o Roninho, nós éramos de outro ministério. E eu lembro que ardia no meu coração algo que... Eu falava, precisa ser algo diferente. Precisa acontecer algo diferente aqui no meio dos jovens, né? Sempre veio do meio muito pentecostal, muito duro, né? Com as coisas, assim... Uma mentalidade ainda que não agradava, assim, né? Era diferente. E aí, quando eu conheci... Aí deu algo no meu coração de fazer um rock. Um culto de jovens, de rock and roll. E aí, eu lembro que... A mãe do pastor, né? Falava assim, ó... Meu, né? Eu tinha conhecido o pastor em alguns cultos, né? E o pastor cabeludo, cabeludão. Ele falou, tem uma banda, assim, assim, assada. Eu falei, é isso mesmo. Aí, um dia, nós nos conhecemos, né? Fomos lá no Shopping Fiesta, ali, na verdade. E ele tinha acabado de casar com a Silvana, enfim. Morava ali, né? Perto do... Do Socorro, ali. Eu lembro que a gente conversa... Nós conversamos ali. E de uma forma muito louca, né? Veio o... A Foros foi. Tocou nessa igreja. E eu lembro que na primeira canção... Na primeira canção... É... Eu já vi os jovens rolando. Os jovens deitados. Os jovens chorando. E eu, lógico, né? Também doidão, também chorando, também. E aí, eu peguei e vi aquilo. Eu falei, uau! É isso daí. Falei, é isso que eu tô falando. É isso que eu quero. E aí, dali nasceu. Ali, a gente manteve contato por um bom tempo. Fomos pra um, foi pra um lado e foi pro outro. Mas o Senhor já tinha preparado que um dia... Nós estaríamos aí, juntos aí. O pastor, né? Amigo, irmão mais velho. Discipulador. Enfim, é muita coisa pra falar, né? É uma longa história. Eu conheci o Anderson quando eu me converti. Na igreja do Gorapiranga, do pastor José e da pastora Miriam. O Anderson era pequenininho. Ele tocava bateria ainda na época. E ali ele foi crescendo. Porque o Anderson sempre foi ousado no que ele queria. Quando conseguiu a bateria, nem sei como. Apareceu com a baqueta lá e socava a baqueta lá e tocava. A igreja era bem pequenininha. Depois nós fomos pra um salão maior. E lá ele se despontou mais ainda dentro do louvor. Sempre foi um alvo de crítica. Porque ele sempre foi esse cara marrento e loucão que causava. Às vezes ele falava as coisas e as pessoas não entendiam. Hoje a gente entende o que Deus queria na vida dele. Esse pastorzão loucão, doidão, que Deus usa da maneira que Deus quer na essência dele. E lá no Guarapiranga o Anderson foi crescendo, crescendo. E tá aqui esse pastorzão que nós conhecemos. Cheio das loucuras, mas que vem do Senhor. Desde o dia que eu conheci o pastor Anderson. O pastor Anderson é aquele cara apaixonado por Jesus. Então ele me incentiva a ser melhor. A crescer na graça, no conhecimento, na fé. Então quando eu vejo o pastor Anderson fazendo as doideiras dele, por amor a Jesus. E como a própria igreja, a King Church, ela vai crescendo. Isso é motivador demais. Eu lembro que a King começou com meia dúzia de pessoas. Mas por causa desse coração que queima, dessa doideira santa. Nós temos isso aqui, essa coisa linda. Então o pastor Anderson me inspira. É uma pessoa que tem tanto de Deus que quando eu olho pra ele eu falo Uau, eu quero ser assim, cara. Eu preciso ser doido por Jesus que nem o pastor Anderson. Ele representa um pai pra mim. Um pai na fé. É um pai espiritual pra mim. Na verdade não daria pra explicar em poucas palavras o que ele representa pra mim. Cara, de verdade ele toca na minha vida e em algumas áreas que nem meu pai consegue tocar. Desde então ele tem ajudado a gente bastante, né? Eu e meu marido, a minha casa. E pra mim assim, ele é um pai espiritual. Ele é a pastora sem comentários. Eu já vi ele como meu pastor por causa dessa linha que ele tinha. E pra glória do Senhor, né? Eu vi aquilo que nasceu no coração do pastor. Isso ardeu também em mim a respeito de mostrar pras pessoas aquilo que Deus é. Aquilo que Deus mais ama na verdade, né? Seria os dois mandamentos. Amar a ele sobre todas as coisas e amar as pessoas. Então na hora que se encontrou, quando casou isso, Foi quando eu cheguei até a King Church, onde começamos ali na casa do pastor. Ali na casa, bem ali perto do Sesc, né? Com o pastor, pastora. Pedrinho pequeno ainda, depois o Roninho. Enfim, aí foi dali que começou esse sonho. Ele chamou e eu vim com tudo. Com a cara e a coragem. Não sabia o que significava nem King. Não sabia nem falar King Church. Eu falava tudo errado. Você que me ensinou. E é um privilégio, porque foi o Senhor que me chamou pra estar junto com ele. E estamos aí pra o que der e vier. E o Senhor nos capacitou até aqui. Porque sem o Senhor, nós nada poderíamos fazer. Além de um simples pastor, né? Um pai me acolheu quando eu mais precisei. Foi um amigo, foi um irmão. Puxou minha orelha quando necessário. Acho que é quase todo dia que ele faz isso. Mas já era acostumado, já. As costas é larga. Mas, acima de tudo, é... Um grande líder. Um cara que eu vi chorar, vi sorrir. E mesmo assim, não abalou as estruturas no mundo espiritual. Permaneceu firme. Um grande homem de Deus. Um profeta, eu até diria. Aí, quando eu e o meu cunhado, a gente desce, né? Acelerar, pedalando muito rápido a bicicleta. Eu olho pra... Eu escuto um grito. Quando eu olho pra trás, o Anderson tinha capotado. Ele tinha capotado a bicicletinha, que ele queria acompanhar a gente. Ele bateu o queixo na guia, né? Ele bateu o queixo na guia. Eu voltei desesperado. Nem peguei, foi uma bicicleta nas costas. Eu voltei correndo. Nem pedalei, que era uma meia subida. E chegamos lá, ele tinha levado um corte bem profundo no queixo. E aquilo ali foi algo tremendo, porque eu era novo convertido. E o sangue corria, assim, de enxurrada, né? Muito sangue. E eu cheguei e meu cunhado do meu lado, sabe? Não era um homem cristão. Mas ele viu Deus operar ali. Porque eu cheguei, coloquei a mão no queixo dele e falei, sangue, pare agora. Aquele sangue que pegou, que tava caindo, ele fez aquela... Ele parece que congelou e ficou aquela coisa comprida. Aquela fio de sangue comprido no queixo dele. Aí, meu cunhado colocou ele na bicicleta. Não tinha carro, não tinha nada pra gente pegar. Colocou ele na bicicleta, andou mais ou menos um quilômetro e meio e até chegar ao posto de saúde pra dar os primeiros socorros. E eu creio que até hoje ele tem essa marca, né? E o menino foi crescendo e me acompanhava pra todo lugar. Eu levava ele. Quando a gente tava já, né? Aliançado com as igrejas de Campinas que a gente encontra lá. Ele lembra bem, tem até foto que eu mandei aí, né? Ele bem grandão, a deis pequena, né? E ele ia junto comigo. Ele, com 11 anos de idade, ele ia junto nesses encontros com a gente. E aquilo me deixava muito orgulhoso pelo... Sabe? Pelo comportamento dele. Teve um encontro com Deus de Pelotas. Foi o primeiro encontro com Deus em Pelotas. Ali foi um encontro muito marcante. De uma experiência sobrenatural. Como nós se comportamos naquele lugar, né? Ali foi a melhor experiência sobrenatural que eu tive com ele. A gente conheceu o pastor Anderson com a equipe dele lá na igreja, né? E daí foram fazer um culto de jovem lá na igreja. E aí aconteceu da gente conhecer todo mundo e ficamos apaixonados. E foi primeira vista, amor à primeira vista. E aconteceu da gente ter vontade de conhecer a King. E aí a Mariana já apresentou. E foi algo assim extraordinário. E a gente veio pra cá e participamos do primeiro encontro. E aí foi algo extraordinário. Primeiro, quando ele chegou, eu não gostei, né? De quando as pessoas estavam indo lá e tal. Mas assim, a palavra dele mexeu comigo. E assim, daquele dia pra cá, eu vi que eu precisava experimentar o que a King estava vivendo, né? Já fazem dois anos e pouquinho. E assim, cara, quando eu cheguei aqui, a gente tomou uma decisão muito arriscada, né? De pisar em um terreno novo, um terreno que a gente não conhecia, né? Nós já estávamos estabilizados lá. Mas assim, eu senti a confiança, cara, de acreditar nesse projeto, né? Que é a King, né? E assim, cara, o que eu posso dizer pra você, com tantas lutas, com muitas adversidades. Mas assim, foi a melhor escolha que a gente decidiu. Então é algo tremendo, extraordinário que tem acontecido na nossa vida aqui, né? E isso é fruto, né, cara? Da decisão do pastor e de estar seguindo em frente aí, né? E eu lembro que nesse dia, Deus colocou muito no meu coração, olha, vai lá e faz isso. Pega isso. Eu tinha um computador. Computador bom, que pra aquela época era muito bom, né? Hoje já não é mais tão bom. E Deus colocou no meu coração assim, vai lá e dá pro pastor Anderson. Meu, esse computador valeu um... Eu acho que eu gastei uns 5, 6 mil nesse computador. Peguei do jeito que estava. Pastor Anderson, tá aqui. Eu acho que esse dia, quando eu dei, eu me alegrei mais do que quando eu comprei. E sem dúvida, esse dia foi um dos dias, assim, mais marcantes. Porque eu abri mão de algo que eu queria muito, que eu usava pra editar vídeos. E eu entreguei. E quando eu entreguei, paz-me você, foi uma das maiores alegrias. E o pastor Anderson, naquele momento, usou isso pro seu trabalho. E, rapaz, e até hoje, toda vez que eu venho na King, ele sempre fala isso. Olha, o pastor Tony me ajudou. Cara, isso aí é... Foi um presente poder presenteá-lo. Então, não deu palavras. E tava uma garoa e eu... Aquele dia eu senti um peso no meu coração. Ele não tinha chegado. E era uma noite muito escura. Aí eu peguei e senti que algo ia acontecer. Eu senti que algo ia acontecer. E eu me ajoelhei no meu quarto e comecei a interceder pra Deus guardar a vida dele. E comecei a interceder, que eu sabe, e foi algo assim que o Espírito me falou forte no meu coração. Eu comecei a interceder e pedir Deus pra guardar pra que nenhum mal, né, pudesse atingi-lo. E aquilo foi tremendo, porque ali eu pude ver a misericórdia de Deus, né, e o socorro de Deus pela vida dele. E naquela noite ele descendo, quando ele desce do ônibus, que ele foi assaltado por dois rapazes, deram até dois tiros e não pegou nele. O motorista de lotação, na época que tava começando, parou na avenida e escutou o tiro e viu ele correndo. E ele entrou dentro e foi embora. Levaram o celular dele, levaram o casaco, o casaco que ele tinha. E eu tava em casa, e ele chegou em casa desesperado e... Ele abriu o portão e bateu na porta urgente, ele abriu a porta e me abraçou de uma vez e falou Pai, pai, quase que me matou, quase que me matou. Eu falei, fica tranquilo, filho, porque não matou, porque Deus me falou e eu tava intercedendo por você. E Deus guardou ele, porque Deus tinha e tem algo, algo assim, poderoso na vida dele. É, o pastor Anzo representa pra mim a paternidade mesmo, né, o pai, né. E porque foi ele que deu destino pras nossas vidas, pra mim aí, pra do Cris, né. Nós, né, a gente nunca foi de uma igreja evangélica, né, eu ia na igreja católica. Então, assim, é uma visão totalmente diferente, né. E eu sei, assim, que hoje o cuidado que Deus tem nas nossas vidas, né, a forma como eu me sinto hoje é porque eu tô debaixo dessa paternidade, né, do pastor Anzo, e isso me deixa mais em paz, né, diante de algumas dificuldades. Foi quando eu estive com ele numa igreja bem pequena e não tinha, acho que, 10 pessoas, 15 pessoas. E ele só com o violãozinho dele, só com o violão, não tinha banda, não tinha nada. Ele só pegou o violãozinho dele e, de repente, eu vi as pessoas se derramadas, cheias do poder do Senhor. E eu estive presente bem nesse dia. Isso foi algo, assim, que eu achei inacreditável. Eu falei, assim, que coisa é essa, cara? Um violãozinho só, né, no meio de uma igreja que não tem nada. Mas ali vi algo se manifestando ali, ardeu aquilo ali. Eu falei, tem algo mais aí e dali por diante. Lógico que veio muitas outras coisas, veio conferência, veio encontro com Deus, veio uma série de coisas. Mas esse específico, por ver no começo, foi algo que marcou muito pra mim, que eu falei, eu quero ter essa sede também. Deixa eu contar um negócio apelido. Pastor Anderson, um dia, foi num retiro de jovens lá nosso. E o que aconteceu? Teve aquela administração, mas a coisa não estava fluindo, né? Let's flow, deixa fluir. E a coisa não estava fluindo. E eu lembro que Pastor Anderson pegou violãozinho, cara, e começou com meia dúzia de nota. Colocou o microfoninho e começou a dar lugar. Cara, meu, o lugar ficou pequeno, meu. A glória do Senhor desceu. A galera chorou. Tudo que não aconteceu no acampamento, aconteceu em meia dúzia de nota. Então, aquele dia foi muito marcante. Então, pegando aquele dia como um gancho, eu sei que o Senhor vai levar o Pastor Anderson para as nações, né? Para o Nordeste, um lugar tão carente desse jeito revolucionário de pregar o Evangelho doido, né? Barbudo de boné que chega, mas quando a pessoa chega e fala assim, ó, rapaz, isso aí é um homem de Deus. Isso aí é poderoso em Deus. Então, eu vejo o Brasil, todos os estados brasileiros aí, como a King Church, com o Pastor Anderson, dando lugar, viajando, ganhando almas. E, meu, é só o início. E as nações, ó, já é herança do Senhor para ele. Eu vejo coisas grandes, gloriosas. Meu Deus, difícil de falar. Eu brigava com ele, acho, de todo santo culto, todo santo dia de culto. Falo, não quero mais, não quero, não, isso daí não é para mim. Até que um dia ele falou para mim o seguinte, então a gente vai parar com o teclado, nem que volta eu com o violão e o Rony, e a gente ficava revezando você e o Rony. E naquela hora, quando ele falou isso, aquilo parou dentro de mim e eu falei, não, não é, então não é isso que tem que ser. Acho que o teclado vai fazer eu alcançar lugares que eu nunca consegui alcançar, estou tocando bateria. Então, as notas começaram a fazer sentido para mim depois desse dia. O Anderson é um filho para mim, né, ele não saía da minha casa, ele ia para o Guarapiranga, ele e a Deizinha. Ele arrastava a Deizinha, o Rony nem existia na época. E chegava no Guarapiranga cedo, ele passava na minha casa, porque eu era a zeladora da igreja, ele passava, tia, preciso da chave, já comeu? Não, entrava, almoçava e ia já para o horário, que era quatro horas da tarde, quando dava três horas, já estava no Guarapiranga e ali ia fazer a obra desde menino. Então, é um homem de Deus, que Deus chamou desde pequenininho, né, e hoje a gente está vendo aí a resposta. Já antes de entrar na loja, já de casa, eu falei, filho, a gente vai entrar numa loja que tem muitos brinquedos, não me impede, filho, que eu só estou com um dia de condução para ir, pagar a conta e voltar. Ah, aquilo foi tremendo. E eu fui lá no caixa e quando eu olhei, ele está na sessão de brinquedo, olhando para lá e para cá. Aquele dia, amados, quem vai ouvir isso aí, vai sentir, sabe, a dor que está no coração de um pai quando um filho pede uma coisa e ele não pode dar. E aí ele ficou naqueles brinquedos e ele tinha uns cinco para seis anos e ele ficou ali olhando os brinquedos e ele chegou para mim com um bonequinho e falou assim, pai, dá para levar pelo menos esse daqui? Eu peguei, olhei o preço e falei, dá, filho, dá para levar assim. Mas ele pediu aquele, mas quando ele saiu da loja, ele continuou olhando para aquele carrinho. Ele ficou olhando para trás. Gente, eu fiquei assim, sabe, eu chorei, eu não deixei ele ver, mas eu passei do caixa para, quando eu saí da loja para fora, eu não aguentei, eu comecei a andar chorando, sabe? É grande demais, o meu coração por ele, eu amo muito a vida dele, como eu amo a vida da pastora Silvana. O pastor Anderson é amado, eu sinto o prazer de estar junto com ele. Então, eu vejo o pastor Anderson daqui cinco, dez anos muito mais louco, né? Porque ele já é louco. Ele, na loucura dele, ele se acha, né? Imagina daqui dez anos o pastor Anderson vai estar muito mais louco, confundindo um monte de sábios por aí, né? Que a Bíblia fala, né? Que as coisas loucas vão confundir as sábias e as que são, não são. Então, assim que eu vejo o pastor Anderson daqui dez anos. E vai ser uma bênção, porque nós vamos crescer junto com ele. Tamo junto. Falei no meu coração, eu pedi pra Deus a oportunidade, ter o privilégio de poder batizar o meu filho, né? E um ano depois, que a gente já estava na King, o Cauê foi ser batizado, né? E aí, na hora, o pastor Anderson me chamou. Eu não tinha nem falado com a Paula sobre isso, né? Então, o momento que me marcou muito, lógico, teve vários, mas algo que me marcou muito, isso mostra realmente a ligação do espírito que nós estamos, né, cara? Então, assim, isso aí foi um momento muito marcante, né? A primeira vez que ele fez um solo na Guitá, lá no Guarapira. Ai, foi um furdunço, meu. Ele foi até quase pro banco. Nem lembro se ele foi pro banco, mas acho que foi. E eu falei, meu Deus, agora a casa caiu. Porque qualquer coisinha era ele, então, foi muito legal. Porque ele é ousado, né? Então, foi bem marcante esse dia. Pastor Anderson, pastora Silvana, nós amamos vocês, viu? Pode contar com a gente pra tudo. Estamos juntos. Queremos crescer e aprender todos juntos. Olá, querido Anderson. Passando aqui pra te desejar parabéns. Que o Senhor abençoe você. Como pai, como marido, como pastor dessa linda igreja. Que o Senhor te deu a honra de pastorear. Que ele acrescente nesse novo ciclo um tempo de prosperidade e paz sobre os seus dias. Que te use poderosamente. É lindo ver o teu coração como você ama Jesus. Como você se dedica à igreja de Cristo aqui na Terra. Que o Senhor te dê saúde. Tanto física quanto emocional. Pra você continuar cuidando das ovelhas que o Senhor te confiou. Amo você. Amo teu coração. É uma honra fazer parte da tua vida de alguma forma. Poder andar junto. Poder trabalhar junto pelo reino e pelo rei. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Que esse dia o Senhor marque no teu coração uma nova estação. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olá, querido pastor Anderson. Passando aqui pra dar meus parabéns a você, meu querido pastor. E dizer que é uma honra pra gente estar alincado no mesmo ministério. Estar alincado no mesmo propósito. Meus parabéns, meu amigo. Deus abençoe sua vida, seu coração, sua família, essa casa ministerial. E que você tenha um novo ano repleto de graça debaixo da nuvem do Espírito conduzida a sua vida em tudo. Deus abençoe. Parabéns, meu querido. Eu vejo ele voando mesmo. Ele já está voando, né? Mas eu vejo ele daqui cinco anos, cara. É difícil falar isso, mas eu acredito que daqui uns cinco anos ele não vai estar mais próximo da gente, né? Ele realmente vai estar, como ele sempre fala, né? Pra nós, né? Fluir pras nações, né? E eu creio que isso vai acontecer na vida dele. As conexões que Deus tem entregado pra ele, tem dado pra ele. E daqui cinco anos, cara, assim, é aquela palavra, né? Nem olho os vírus, nem ouvidos ouvidos, né? O que Deus tem preparado para os seus. E eu creio que o pastor é um escolhido de Deus. E que privilégio eu estar participando desse momento aí da vida dele, entendeu? Puxa, eu vejo com muitos filhos, né? E eu acho que, assim, a gente está trabalhando para que a gente consiga cuidar de todos esses filhos, né? Obrigado por tudo, né? Por ter recebido eu, a minha casa. Dizer que nós somos muito gratos pelo Senhor, pela pastora. E, assim, vamos junto. Conte conosco, hoje e sempre. E é isso aí. Um grande abraço aí, um beijão no coração. Os dois, eles vêm, assim, pra... É tipo a balança, né? Um balanceio, o outro, entendeu? Então eu vejo, assim, como uma torre forte mesmo, sabe? Que a gente pode contar, a gente pode ficar ali, que a gente vai ficar protegido. É difícil falar isso, né? É... É, até me emociono, porque... Como eu falei, né? É... A pessoa do Ale tem muita participação dele, né? Porque... Um dos momentos mais difíceis, né? Emocionais, sentimentais, entre outras coisas, ele esteve presente. Ele não abandonou, não largou. Em alguns momentos, onde as pessoas tacaram pedras, ele não deixou. Ele esteve junto. Ele sempre usou muito o termo da palavra, né? Vamos passar, mas vamos passar junto. E mesmo nas alegrias, né? De tantas conquistas, ele se alegra também. Algo, quando acontece, né? Na alegria, ele também tá junto. Mas quando é pra sofrer também, ele sofre junto. E com ele, eu... Eu vi sempre um coração de pastor, né? Eu posso dizer pras pessoas... E digo pras pessoas no meu trabalho, não, mas por que... Mas por que que você é assim, né? Como as formas são diferentes, né? Lógico, a gente tem Jesus, tem o Espírito Santo, mas eu também tenho um pastor. Né? Que cuida, que acreditou em mim, que acreditou no meu potencial, né? Obviamente, na pessoa dele, também tem a pastora Silvana, né? Também com ele. Porque muitos gostariam de ser o Anderson, mas muitas pessoas não gostariam de ser a Silvana. Porque por trás de muita coisa, a Silvana também esteve do lado dele, tendo o braço direito. Então, eu queria dizer, eu amo, pastor, te amo muito. Que você continue com essa chama, com essa força, com essa chama ardente no coração. Que, contagiando as nossas vidas, contagiando esse amor do Senhor, contagiando a minha vida, contagiando a vida dos jovens. E que eu creio que a King Chantel ainda vai chegar em muitos lugares que a gente nem imagina. Mas que nós já sentimos no nosso coração que ela vai longe. Então, eu queria agradecer de coração por nunca ter desistido do Alê. E minhas felicidades e meus parabéns pra sempre. Ele é um camarada corajoso, ele é um cabra corajoso. Igual ele fala, ou ele tem muita fé, ou ele é doido. É o que ele fala, eu acho que eu sou doido. Ou ele tem muita fé, ou ele é doido. Mas basta ele ter fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé do tamanho de um grão de mostarda vai levar ele muito além. Sempre te amei, como um pai, eu já cansei de falar isso pelo Senhor. O Senhor é uma referência pra mim em tudo. Pai, pastor, músico, enfim. Te amo. Feliz aniversário. Então, uma das coisas que chama muita atenção no pastor Anderson é o seguinte. É abrir mão daquilo que é a sua maior vocação. Então, assim, quando Deus chamou o pastor Anderson, né, que nasceu no coração do pastor Anderson, né, porque a igreja não abre, né, que abre é padaria, a igreja nasce. Que nasceu no coração do pastor Anderson, é meio que abrir mão. Ter que abrir mão. E assim, gente, abrir mão daquilo que a gente não manja, que não é a coisa que a gente ama, é moleza, é fácil. Agora, quando Deus nos pede algo que é a nossa preciosidade, então, o pastor Anderson, ele ama tocar, ele é conhecido aí nos cantores aí, Brasil afora, mundo afora, e todo mundo conhece ele como produtor, como guitarrista, né. Mas Deus falou, olha, você é muito bom nisso, mas eu vou mostrar algo que você pode ser melhor ainda e alcançar mais pessoas. E Deus fez isso. Então, ele abriu mão, né, dessa fama, desse reconhecimento, né, nacional, mundial. E pra quê? Pra viver aquilo que Deus tem, rapaz, e começar do zero, não é começar com tudo pronto, ó filho, tá aqui, não. Então, isso pra mim é muito marcante, é você abrir mão daquilo que é o seu maior talento. Então, o maior talento do pastor Anderson é tocar, é compor, é cuidar, é gerir aí no estúdio, cuidar, né, produzir. Aí Deus falou, você é muito bom nisso, parabéns, cara, você é top, mas eu preciso de você em outra coisa. Então, ele teve que abrir mão. E cara, isso, como é difícil. E ele fez, tá colhendo os frutos, e é só o começo. Te desejo tudo de melhor nesse mundo. Quero te dizer, Anderson, que eu te amo pra caramba. Te amo muito, 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 viu? E eu me orgulho de ver o homem que você se tornou, um homem de Deus. E que o Senhor traga muito, mas muito, muito mais. Que as coisas que o Senhor tem pra você é muito maior do que isso aqui ainda que você tá vivendo. É loucura, loucura. A minha palavra de carinho é essa, sabe? Eu queria, quero sempre estar, gostaria de estar, mas isso é tudo dentro de uma vontade, um propósito de Deus. Mas o que eu gostaria é de estar sempre sentado ali, poder ver, participar e estar sempre junto, sabe? Tipo assim, se ele me vê como um incentivo pra ele sentado aí, eu sentado ali, né? Não me movimento muito, porque tem um problema, né? Que eu gosto também de dar uns pulos, dar uns glórias a Deus, mas... Enfim, o meu carinho por ele é que ele possa realmente, Deus possa usá-lo, que ele possa realmente ser um homem de Deus como tá sendo, e possa realmente, sabe, pousar nas asas do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo conduzir. Então, eu quero dizer que eu tenho paixão pelos meus filhos, por ele e por todos os dois, né? Filhos meus, que é você e a Deis. E que nós também possamos, juntos, por causa desse amor, dessa desejo de ser família, não somente aqui, mas ser família de Deus eterna, toda a nossa família. Que nós possamos também orar muito e trazê-la pra que nós possamos nos alegrar no Senhor juntos, que seria a minha maior alegria, sabe? Deus sabe o meu coração, o meu maior desejo. Não falo muito com ela sobre coisas, mas sempre tô dando um alerta pra ela, né? É a preocupação com os cuidados da vida, né? Mas, Anderson, te amo, eu me orgulho de ver você hoje, né? Depois de tantas andanças que você fez, apaixonado por música, e eu ver você hoje parado pra cumprir o seu papel de pastor. Um abraço e feliz aniversário. E que esses anos sejam, cada ano seu filho, eu quero que seja sempre abençoado, que cada ano seja um ano de novas metas, novas conquistas pra sua vida, pra vida da igreja que você cuida, tá bom? E uma palavra, né, que eu quero deixar, que Pedro fala. Eu quero deixar essa palavra pra você, e nunca esqueça disso, eu sei que você sempre deve estar lembrando, que a palavra de Pedro escreve assim, fala assim, né, pra cuidar do rebanho de Deus, sobre, olhai por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, a igreja, você é um funcionário, o pastor é um funcionário, ele é um pastor estabelecido pelo Senhor pra cuidar da igreja de Deus, o rebanho de Deus. Nós chamamos o pastor. Obrigado.